Minuto da Câmara Hoje a rua Amazonas com a rua Paraná é hoje uma rua comercial já de Itália se instalou mais outros comércios ali hoje tem lojas do povo, várias outras essenciales, muitas lojas hoje instaladas, então ali praticamente ficou uma rua de comércio hoje e o movimento ali é grande, principalmente a noite, o pessoal vai na pizzaria, vai no pitop vai nos outros espetinhos ali então ali naquela rotatória tem pedido de moradores lá próximos aquele ponto ali da rua Paraná com a Amazônia é interessante porque vai evitar acidentes eles mesmos, estando lá já viram acidentes ali o pessoal muitas vezes fica com alta velocidade nossos motoristas de querência muitos já não cuidam da traficabilidade no nosso município então eles são motoristas mas não são para cuidar dos outros então muitas vezes isso acontece assim então tendo uma rotatória, uma mini rotatória seria para passar para caros pequenos que caminhões até o secretário da prefeitura ali, doutor Anderson ele estava fazendo um projeto de lei para proibir realmente os caminhões a andar dentro do centro da cidade realmente tem a lei porque não pode andar mas agora vai proibir porque vai ser multado então porque a gente sabe que hoje nossas ruas são estreitas tem um tráfego muito grande de caros pequenos e caminhões fica andando, bitrem fica andando dentro do centro da cidade isso atrapalha muito o nosso desenvolvimento então os comércios sofrem muito com isso então essa rotatória ali é muito interessante não só para os moradores de lá mas sim o pessoal que está ali porque dali o pessoal vai ter que ir lá na Avenida Sul para fazer o retorno ou senão na central então já faz o seu retorno ali com calma e evita acidentes ali Falando de infraestrutura não podemos também falar da indicação direcionada para o Parque da Torre que com certeza traz ali uma melhor qualidade de vida a quem reside ali que em tempos chuvosos fica um pouco difícil o trânsito, o tráfico de crianças que vêm para a escola moradores daquela localidade, né vereador? É realmente o Parque da Torre tem indicação do colega vereador presidente da Câmara Neriberto que até já fez vários projetos ali, várias indicações e aí por falha da empresa ter feito, não ter feito a infraestrutura então a prefeitura agora vai ter que ir fazendo com calma para poder favorecer aquela população que a gente sabe o pessoal comprou lá com a infraestrutura completa lá só que o culpado não é a prefeitura prefeitura, agora nós vereadores estamos cobrando o prefeito está cobrando e a empresa até hoje não se manifesta para ajudar a fazer então a gente já conseguiu um tanto lá mais fácil que o deputado Neninho, eu e o professor Neriberto já fez uma parte até além de estar construindo um mercado novo e com isso ali então já vai benefício agora vai ser feito mais uma parte só que isso é prejuízo para o município onde poderia estar fazendo asfalto em outros setores que também falta, que é de responsabilidade do município só que ali também a população precisa e merece também O senhor esteve presente na formação aí dos novos técnicos de enfermagem que com certeza estarão disponíveis no mercado de trabalho melhorando a saúde do município também, né vereador? Realmente até sábado teve mais a formatura de 20 novos 24 novos técnicos de enfermagem 22 mulheres e 4 homens isso é muito interessante para o nosso município acho que o setor da saúde é muito interessante e com isso ele vai beneficiar o nosso município até foi padrinho da turma também foi muito bom, foi proveitoso e esperamos que eles também agora façam um concurso para poder passar nos concursos para poder trabalhar uns vai ter vaga mais rápido outros de repente vai demorar um pouquinho mas vamos com calma que de repente o município está crescendo está desenvolvendo de repente que um dia vai ter vaga para todo mundo trabalhar no nosso município você ouviu Minuto da Câmara Minuto da Câmara Minuto da Câmara Minuto da Câmara